O senhor está ajudando o município aí, carregando uns carrinhos de terra aí para tampar os buracos da rua? É, o caminhão quase não passa ali. É, e essa terra vocês compraram? Foi comprado. Foi comprado. Daí o senhor está aproveitando já para tampar os buracos lá. E parece que na sua casa também está tendo um problema? Aí entra água, mais ou menos uns 30 centímetros. E o senhor já se chamou, já pediu para alguém vir ali ver? Vem ver, mas não fazem nada. Já veio o vereador ali no senhor? Já veio o vereador, já veio olhar ali, não vem fazer, né? Mania, tem buracos de mania desse tamanho assim, a água sai para longe assim para cima. E agora que está trancada a mania para frente ali, né? Tem umas árvores ali da vizinha, a água soa tudo para trás de minha casa, lavar na farinheira, o senhor dói ali também, tudo ali, a água tudo ali por trás. E o senhor está tampando ali, que esse dia quase tomou um caminhão que o senhor estava contando ali. É, ontem o caminhão veio carregado ali, passou no buraco, ele estava feio. O buraco ali, agora que está ajeitando que estão rodando o material ali, senão não tem pressão de passar. Cada cara que passa ali, bate embaixo ali. A prefeitura não vai pagar o estrago que acontece nos carros ali, que acontece. Verdade. Mas os impostos ali, eles querem receber, querem saber, chegou o dia, tem que pagar. Verdade. E esse buraqueio está feio, não está fácil. Essa cidade, quer ver, está acabando a cidade agora. Nesse um ano acabou por dez. Mas Deus ali disse que estão vindo os tapetes pretos, mas esse tapete preto deve estar parado em algum lugar ali, porque até agora não chegou da cidade. Então tá, nós vamos acompanhar o senhor, senhor Dardinho. Tem as maninhas que é furado, tudo lá, tem que sair de um lado, tudo que tipo lá. O bar inteiro tem buraco de maninhas, senhor Dardinho, não vai ver. Nós vamos acompanhar o senhor aí, fazer o... Eu vou lá levar uma caminhada dele. Cascaio. Cascaio, lá, apanhar lá. Então, nós vamos acompanhar o senhor aqui e vamos lá ver as manilhas também. Alô, velho. Alô, velho. Esse é o trabalho que a prefeitura devia estar fazendo, ou o senhor que está fazendo isso daqui? Eu estou fazendo para aproveitar as técnicas, nós paguei, imagina, né? Alô, velho. Eu vou aproveitar, né? Você vê, aqui, ó, aqui, não bate tudo aqui embaixo, ó. Sim, porque não passa aí. Aqui está maior o buraco, ó. Assim o caminhão passou, né? Aí que o caminhão quase tombou. É, aqui que não é fácil. Vai com as mãos. Mas depois do senhor terminar, nós vamos filmar de novo, senhor Darcy. Para mostrar como é que ficou o seu serviço. O serviço do povo de Laranjeira. Ah, não, eu vou fazer bem feito agora, né? Então, tá joia. Muito obrigado, senhor Darcy. Olha o buraco que está aí, ó. Tem mais outro na sala, tem mais uma ali, sai lá. Um pequenininho ali, ó. E aí tem mais... Um pequenininho ali, ó. Um pequenininho ali, ó. Um pequenininho ali, ó. Obrigado.